Amigos, minhas amigas, muito boa tarde! Pois é, Pedro é avisado pela diretoria do Flamengo que não irá para as Olimpíadas. Tiago Maia disse estar 100% e quer já ser relacionado para o jogo de sábado contra o Bragantino. Flamengo contrata lateral joia brasileira que todos os clubes do Brasil queriam, mas ele escolheu o Mengão. Tudo isso e muito mais para você, meu amigo, para você, minha amiga, no canal Flamundo que estamos chegando agora com cheio, lotado, papo sábado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão para você. Mas antes, calma, você que não é inscrito no canal, botão vermelho aí embaixo inscrito e inscreva-se. Inscreva-se no canal, deixa teu like, ative o sininho das notificações e vamos para as informações. Lembrando a vocês que o sorteio de hoje, quem ganhou a camisa branca do Mengão foi Alain, da cidade de Pinheiros. E também a camisa rosa foi Maurício, da cidade de Colatina, Espírito Santo. Começar falando já no vídeo um pouquinho sobre o jogo de ontem. O Flamengo venceu o Coletiva ontem por 2x0. Uma vitória muito importante que deu ao Flamengo uma vaga já às oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que a fase de oitava de final da Copa do Brasil serão disputadas na última semana de julho e na primeira semana de agosto. Vale seriedade também que o Flamengo, com a vitória de ontem, o Flamengo por ter passado de fase ontem, o Flamengo embolsou a bagatela de 2.700.000 reais por ter passado de fase, cara. É uma grana muito boa. Falar agora de outra ótima notícia, Thiago Maia. Pois é, ele disse que está 100%. O preparador do Flamengo disse que ele está 100%. O técnico Maurício Souza disse que ele está 100%. O técnico Maurício disse que ele está 100%. Então tudo indica que Thiago Maia, sim, será relacionado para o jogo entre Flamengo e Bragantino. É, meus amigos, cara, notícia muito boa. Claro que eu acredito, talvez ele entre no campo, só será relacionado. Ou talvez coloque ele ali para jogar 5 minutinhos, 6 minutinhos, 2 minutos. É, enfim, não importa. O que importa é a notícia excelente. Lembrar também agora, falar um pouquinho de Gesso, né, meus amigos? Porque o Gesso jogou muito, tentou fazer o gol, não conseguiu. E dia 24, ele já viaja. Então o Gesso tem mais dois jogos com o Camiso do Mengão. Que é esse sábado contra o Bragantino. E depois, quarta-feira, com o do Fortaleza. Por falar nesse jogo do Fortaleza, cara, o Flamengo está querendo mandar esse jogo para o Raulinho. De Oliveira, lá em Volta Redonda. Assim, já entrego o Tapa para a aventura de Volta Redonda. Eu particularmente acho que esse jogo deveria ser, sim, no Maracanã. Porque o Flamengo só entrega o Maracanã para comer bola no dia 25. Então no dia 24, sim, daria para estar jogando. É um jogo muito importante, quase gravado na Maracanã, tão horrível. É um jogo muito importante para o Fortaleza. Está ganhando de todo mundo até o momento. Treinador argentino lá, caralho. É fera, o Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro. Ganhou, se não me engano, do Corinthians. Ganhou, porque estou 5 no Internacional. Então, assim, não dá brincadeira não. O Fortaleza vai ser jogo duro para o Flamengo. Por mais que seja um jogo de festa, despedido do Gesso e tal. O Flamengo vai ter que levar muito a cego esse jogo. Porque o Fortaleza não está nada bobo. Agora eu vou falar dele, Pedro. Porque ontem, tanto o vice-presidente Marcos Braz, como o vice-presidente do Flamengo, Bruno Espíndio, foram à casa do Pedro, avisaram ele pessoalmente. O Flamengo não vai liberar, não vai abrir mão. Não vai liberar ele para ir para as Olimpíadas. Cara, ninguém está liberando. O Palmeiras disse que não vai liberar o goleiro Everton. O Paris Saint-Germain que ia liberar o Neymar e o Marquinhos não vai mais. O Real Madrid já disse que não vai liberar o Vinícius Júnior. Talvez ele vai liberar o Rodrigo. Enfim, cara, o Flamengo disse para o Pedro que não vai liberar. Ele argumentou, disse que sim, gostaria de estar indo. Mas que entende o lado do Flamengo. Entende o esforço que o Flamengo teve para contratar ele. O jogador custou quase 100 milhões. Então sim, o Flamengo paga o salário. Ele disse que um pouco no coração dele queria ir. Mas ele entende o lado do Flamengo que está tudo bem. Sem maradas. Muito bom saber o que o Pedro entendeu. Triste, né? Mas é um jogador que faz falta ao Heleno. Então assim, o Flamengo achou certo. Parabéns ao jogador também que não criou polêmica. Não criou discussão. Não foi a público falar que ia ir. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Não, aceitou. Disse que entende. Cara, parabéns. Palmas para o Pedro. Falar agora que o Flamengo contratou uma joia, cara. Joia, lateral direito do Júlio Pedro. O cara do Santa Cruz, santinha lá de Pernambuco. Cara, ele tem 15 anos. O Palmeiras queria, o Catimino queria, o Grêmio queria, o São Paulo queria. E ele decidiu no Flamengo. Porque ele falou que o sonho dele é vestir a camisa do Flamengo. No caso do avô dele, que é flamenguista. Cara, olha só. O menino deve ser muito bom, porque todos esses clubes queriam. E tem clubes fora do país que queriam. Mas ele preferiu e escolheu o Flamengo. E o Flamengo fez um contrato de formação com o jogador válido por três anos, até a final de 2024. Que no qual, dando tudo certo, já fará o contrato profissional com o Megão. Está aí o lateral direito. Júlio Pedro, que veio do Santinha, do Santa Cruz. Beleza? Vou falar de contratação. Eu vou falar aqui dos contratações. Não, não dos contratações que eu estou trazendo, mas que estava sendo psicológico lá e especulado. Que é o Corjá e o Vidalgo. Porque foi engraçado ontem, porque ambos, os dois estavam assistindo o jogo do Flamengo ontem, quanto a Curitiba. E eles comentaram, o Corjá comentou no Instagram e o Vidalgo comentou no Twitter. O cara é torcedor do Flamengo, caiu em cima, falou bem, 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 bem. Os dois, bem, os dois, bem, os dois. O torcedor do Flamengo também me perdou. Quando o Flamengo fez o gol, o primeiro gol com o Vitinho, o Vidalgo comentou. Gol do Megão, golaço. Ele tomou palavrão lá. Ele não pode falar aqui no canal, mas enfim, cara, comandou o KKK, show de bola, parabéns ao Megão. Quando terminou o jogo, o Corjá colocou lá no Instagram. Amo, de coração. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Cara, muito lindo isso, né? Tô sentindo o Flamengo. Caiu em cima das redes sociais dos jogadores, falando bem pro Megão, bem pro Megão, bem pro Megão. Galera, eu pedi desculpa a vocês, porque eu tô com aquela gripe, né? Não aquela gripe, Corona, graças a Deus, não. Mas tô bastante respiado, por isso a voz tá um pouco diferente. Aqueles tá de sagaragem, não tá saindo. Aqueles gritos, não tá saindo, porque senão dá vontade de tossir. Mas enfim, estamos aqui fazendo o vídeo pra vocês, pra manter vocês bem informados com tudo que acontece no clube de regados Flamengo. Dá os parabéns aqui pro Matheusinho, cara, que ontem foi eleito, pra jogar outra partida. Cara, vai ser difícil pra tirar o matãozinho do time, tá? Não errou um passo, perfeito. Na marcação, no ataque. Cara, um militares de parabéns. Esse tem futuro. Lembrar vocês que o Flamengo se representa hoje. Quem não foi a campo, treina. Quem foi a campo, faz um regenerativo ali, tal, na piscina, na rede. Para já pisando o jogo de sábado, entre Flamengo e Braventinho. Braventinho. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, na tarde de quinta-feira foi isso. Lembrando a vocês que voltaremos a qualquer momento com o plantão Flamengo ou amanhã com vídeo novo para o canal. E não se esqueça nunca do principal. Megão é show, mas Deus é mais.